Giovanna Antonelli surge se refrescando de biquíni e Corpão leva fãs à loucura. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades logo após a vinheta. Uma das atrizes mais desejadas do Brasil, Giovanna Antonelli, levou seus fãs à loucura com uma nova publicação feita em suas redes. Nos registros, a gata surgiu se refrescando no Pará. Usando um biquíni fininho estiloso, a gata mostrou seu corpo escultural e foi elogiada. A Giovanna tá muito linda, disse um seguidor. Ela vive em meus sonhos, afirmou outro fã. Que gatona, disparou mais um admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Antonelli e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!